Bom, beleza, tiramos a cidade aqui do rei terrível Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Obtido ao vencer batalhas ofensivas Cavaleirismo mais 10 Liderança mais 2 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 15% ao atacar Esparada grandeza Esparada grandeza é uma arma pomposa com um rico pomer Que confere mais força ao portador no calor da batalha Então vamos pegar aqui o assassino das tumbas agora Derrotar os mortos-vivos não é problema para os poderosos Cavaleiros de Órigo Que não conhecem medo Força da arma mais 10% ao lutar contra quantos vampiros e reis da tumba Atacar corpo a cor mais 5 Bônus contra grandes mais 10 E menos 20 relações com eles Top Fúria do Norte vai substituir o Frenesi É, o Frenesi é bom, mas eu gostaria de pegar esses outros bônus aqui, velho Os Cavaleiros de Órigo só se importam com sua própria vingança Contra os pagãos imundos e não param até que todo heredit no campo de batalha seja finalmente derrotado Ok Esse cara tá na fúria, né, velho Aqui pode colocar esse daqui Aqui Não, esse daí não Hum Acho que pode ser esse aqui sim Na real esse aqui é melhor porque depois dá pra colocar junto com esse aqui E aumenta a munição dos exércitos locais O que é bom pra defender a cidade É, guarda dinheiro Esse aqui pode atirar Agora só falta pegar essa bagaça aqui Que não tem exército Outro exército dele tá aqui, provavelmente Ou ele não tem ainda A opção de fazer um segundo Tá aqui Espero que os Orcs do Dubão ali dê uma segurada pra declarar ganhar na gente Porque vai ser difícil brigar com eles e com os Reis da Thun ao mesmo tempo Ok Já podia aproveitar e chutar esse morto-visto também, velho Esse tem exército aqui Tem um exército de 20 ali Bom, melhor esse aqui Agora pode colocar esse aqui É o Calabad Hum Aqui na cidade que tem o ouro, né Enfim, dá pra encurtar o que aqui? Só a Cavaleira de Origol? Minha reputação Vai ser suficiente pra pegar a cidade ali Guardiã Com quem sobrou aqui do exército Dá pra gente pegar a última cidade Pode cobrar tributo Que a gente tem ouro agora, né Bênis da senhora que está em você Bênis da senhora que está em você Eu vou lá Você sabe quem eu sou? Ahn... Guardi em pública Eu vou construir na torre negra de arca ali Porque vai estar level 5 E chafa, só ignora, mano Só ignora que isso aí nem vale a pena se estressar, velho Aqui também eu passo por isso todo dia, bicho Desde que eu comecei a fazer live Assim, eu sempre fui de ficar no meu quarto de boa Jogando, incomodando zero pessoas Aí eu comecei a fazer live aqui Que eu tenho que deixar a porta fechada, né Pra não ficar com o som externo Aí automaticamente eu sou o antissocial Que nunca sai do quarto E assim, mas tipo, mano Eu estou trabalhando, cara É jogar, mas estou trabalhando Ai, que filha da mãe, mano Aí, ó Os Orcs declaram guerra na gente, velho Agora ferrou tudo Saudades de ver um Ed Pô, André, é só você abrir o YouTube, mano Assiste lá os vídeos Assiste todos os vídeos do canal uma vez Sem usar D-Blocker, mano Cutela de bronze Dizem que o cutelo de bronze veio de outra dimensão O ancestral é terrível, ele pede sangue Ok, vamos colocar Negócio de reposição aqui Aqui vamos melhorar o nosso ouro Não é o Calabade? Ela fica bem isolada Vou ter que gastar espaço pro Marco Acho que vou ter que colocar a guardação mesmo A gente perdeu um homem de arma ali Mas tudo bem Bom, já que estamos aí brigando com os pele verdes então, né Guardas da estrada A maioria das pessoas se esconde atrás das muralhas E ficam em suas aldeias Com medo de sair para as estradas Que ligam nossos assentamentos Como ilhas iluminadas em um mar de trevas Somos os olhos vigilantes Que mantêm essas longas vias civilizadas seguras Bônus de investir no mais 10% Eu vou atacar contra os orcs, skavens e exércitos renegados Ataco corpo a corpo mais 5 Defesa corpo a corpo mais 5 Relação diplomática menos 20% Com os orcs, skavens e exércitos renegados Vamos lá Paz e justiça Aqui Guerreiro ou rato Ter medo é um desperdício de energia Não podemos mudar o passado Não podemos controlar o futuro Mas podemos atuar no presente, seu miserável Então vá até lá e mate aqueles pagãos Caraca, velho Pode colocar a república imaculada aqui O cara mandou a brava, velho Hum, por que eu posso recrutar só 2 cavaleiros de orcs aqui Aqui eu posso recrutar 10 Análise Handcap levemente quebrou Volta para o Raik Eu não sei o que está a zero desses orcs Provavelmente em Galbaraz Pegar a pirâmide negra de Nagashi a essa altura Eu acho bem difícil Galangos invisíveis não existem mais não O senhor deles aparece para qualquer facção dos homens lagartos Acho que é uma missão que você tem que fazer para liberar ele É, trabalho, mano Oxe, como não Se fosse eu jogar videogame Eu nem ia abrir a live, né Muito bom Bom, Zandri Ainda não tem ninguém Mas tenho medo Esse pixel aqui É o Raik Parece que vai estar bem em cima da linha Na real Não, ele vai parar antes da linha Porque eu deveria atacar a pirâmide negra de Nagashi agora Para evitar incursões futuras dele Só conseguir colocar a guarnição ali no próximo turno Também Poderia usar você para trazer uma unidade para mim A gente pode pegar aí O regimento é o nomado Tem 600 de manutenção Porque você não tem os votos É Nossa, mil Acabar daria assim os votos Meu amigo Chaquete Não vai contar para mim não Embora você poderia pegar Acho que uma relíquia, né Dois turnos Dois turnos Dois turnos Dois turnos É, eu tenho o treinamento de estagiário Mas por algum motivo A empresa não quer deixar os estagiários Trabalharem de casa Desde que começou a pandemia Então Não é muito como se eu tivesse poder Continuo recebendo o normal Mas os caras não deixam a gente trabalhar Vários vezes eu chamo meu chefe E aí velho Tô aqui nove meses Sem fazer nada recebendo E é isso aí cara, tem que fazer estágio E não, a empresa não deixa É foda Não sei porquê Só que eles não demitem os estagiários Porque tem incentivo fiscal Tem estagiário Tá ruim porque eu não tô ganhando experiência O estágio é pra ganhar experiência Depois que acabar a faculdade Abraço se arranjar emprego sem experiência Trabalho com governança de TI A glória da senhora está em você Protector do mundo Deve estar cheio De guarda-tumba Guarda-tumba É amiguinhos Cinco guarda-tumba Nécores finge Dois oxabites Um escorpião Dois oxabites de arco E uma catapulta de crânios Dois oxabéticos Dois oxabit Dois oxabit Dois oxabit Dois oxabit Dois oxabit Eu assisto, nós estamos aqui para ouvir E se eu refuso Alguém peça trezentinhos para fazer uma guarnição ali bicho? Eu preciso protestar Poxa gente, trezentinhos só de dinheiro velho As leis da chivalry demandam que eu refuso Eu refuso Eu vou voltar para a Bretonnia Não Isso é... Eu vou te contar Não A governança de TI é a área de TI que você está por trás do desenvolvimento de software Coordenando as ações das equipes Tipo... Cobrando prazo Verificando cronograma Montando cronograma Montando plano de desenvolvimento do software É basicamente essas coisas velho Ninguém Não esta vez É, ninguém quer me dar o dinheiro então É só passar o turno aqui Em qualquer momento eu vou tomar o tropeiro dos orcs ali Porque eu não tenho dois exércitos para brigar Eles vão me atacar né? Porque... Mais de vinte unidades contra a gente Eles vão perder a oportunidade São dois generais magos Não Não Dois miriam magos Vamos lá Ele conseguiu recrutar as unidades dele de novo por causa do Marco Beleza Veja que vocês estão prontos Preciso Preciso para a batalha Espírito Santo, Paladino de Bretonnia! Temos que acabar com esses caras aqui até eles pedirem a Hegel para poder focar nos orcas, agora que eles foram convidados a participar dessa briga. Knights of the Elm! Knights of the Elm! Ordem! Batalha, Pilgrimas! Acabou, Biona! Batalha, Redi! Atuando! Atuando! Espírito Santo! Espírito Santo! Venha, King! Atuando! Batalha, Knights! Fluminense! Knights of the Elm! Knights of the Elm! Auxílio! Auxílio! We are ready! Atuando! Hum, ele consegue jogar essa skill aqui? Atuando! Take the ground! Ready for the charge Knights! Knights of the Elm! Knights of the Elm! Charge! Moving at base! We are ready! We are ready! We are ready! We are ready! Moving at base! Daniele! Donner! Seeing a Aperte para a senhora! Aperte para os heróis! Prontos para os direitos? Nães do mundo! Aperte para! Imediatamente! 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 Sai seus abutas que chato! Me deixe em paz! Glória! Batalha, Pilgrimas! Siga-los agora! Runman! Smutman! Vem ao reino! Como é bom ter essa catapulta que não tem fogo amigo! Bottle ready! Clique-los! Vultim! 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 Ii, deu surto psicótico agora? Delicia! Perdi aquele grupo ali Vultim para o Bretonnia! Jardar, espera! Vultim para a Bretonnia! Para a princesa! Vultim para a princesa! Vultim para o cavalo! Ajuda os arqueiros que estão doentes! Vamos atirar ali naquele bolo de gente que tem agora Que tá brigando com os nossos cavaleiros que tem empatia ali Pega ali os oschabites Como é que tá aí rapaz, tá brigando sozinho com todo mundo Se você bater no sabudo que você consegue fugir O rei terrível achou o nosso John aqui John Papel Meu Deus, sai daí John Papel Saia John Papel, saia daí John Papel O rei terrível ele quer seu corpo Até aqui vocês podem sair daqui Ajuda! Ajuda! Salve o John! Salve o João! Tá salvo, tá salvo! Tá doido bicho De novo tentando tirar minha cavalaria ali Acho que agora já matou os abutres De novo tentando tirar minha cavalaria ali Acho que agora já matou os abutres Aadu! É ação dele! Ação dele! Ação dele! Também! Ação dele! Ação dele! Ação dele! Ação dele! Fracca-os! Há rapidamente! Mantenha-os! Passem-os! Nós lutamos por Frittonia! Deus nos ajuda! Batonha! Corre! A senhora está fazendo você! A senhora está indo para Batonha! Não! A senhora está indo! Vem para cá vocês! Sai daqui! Cavalaria! Dona Domingo! Sai daí também! O rei terrível está terrível! 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 Vem para cá! Vem para cá! Vamos pegar os Uxabits ali! Não, não, não! Acho que a gente se ferrou aqui, mas... L hasta no entendo! Vem para cá! A senhora está terrível! Não, não... O rei terrível está terrível! Ele conseguiu fugir! Eu perdi um grupo inteiro de cavalaria porque você não sai daí! É realmente incrível! Ative a velocidade! Clique-os! Sai daqui! Mais knights! Abre-se! Abre-se! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Vá! Batalhado! Abra-se! Batalhado! Batalhado! Abre-se! 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 A reina! Abre-se! Catanato! Abre-se! Nobre-se! Vá! Abre-se! Para o rei! Abre-se de Britânia! Abre-se! Não tem pressão mais! Ainda tem essas legiões terríveis, eu matei tantas delas e não acaba! Não acaba essa legião terrível! A hora que o surdo psicótico dessa facção não sei se está quebrado, porque o surdo psicótico é igual dos unidades que tem que funcionar Quando está no surdo psicótico as unidades se matam, mas é que ela nem ataca, ela fica parada, é igual uma besta Não vou começar a ultrar não, a gente perdeu as unidades aqui e a gente recluta de novo Agora acabou-se Sai daqui! É terrível! Foi terrível! É, acho que ele perdeu muito mais que isso Retreat! Por favor sobreviva! Ufa! Eles não vão ter alcance! Nossa! Grande dia! Ainda não vai ter que ter alcance! Não vai ter alcance! Eu estou ruchando aqui só por causa dos orcs Que do nada foram convidados para entrar em guerra Agora chegam os elfos de Khorne aqui ainda Para dar oi Se essa galera declarar guerra aí acabou a campanha Pode pôr ódio Os cavaleiros cruzaram extensivamente contra os inimigos Com pensamentos corretos em todos os povos Como tal ganharam uma reputação considerável de seus inimigos É, tem que voltar agora para recrutar as unidades que eu perdi Porque aqui não dá para recrutar nada Espero que dê tempo de construir uma guarnição Enquanto ele recruta o que ele perdeu Você meu amiguinho Eu poderia pedir para você recrutar para minhas unidades aqui Se bem que Por que tem esse cavaleiro que não custa nada de manutenção E esse que custa 900 Está confuso É meu cavaleiro Meu palpite aqui Um é do monge dos cruzados E o outro o cara incorporou os cavaleiros para o senhor dele Que é o Mixus Bom, então eu perdi um cavaleiro desse aqui Perdi os dois Ok, então vamos recrutar Dois Foi o que eu perdi E que mais Eu perdi um cavaleiro do reino Um cavaleiro do outro normal E seria bom ter colocado tudo por Votos Esqueci de colocar os votos Eu tenho todos os votos Já Você Votos Isso aqui Concluir Estrutura Não Pensa que essa tecnologia Tem objetivo a campanha Ganhar dois milhos de cavaleiros E fazer a batalha final Como toda a campanha da Bretonha Se tiver funcionando a batalha final é isso Você conhece quem eu sou? Protector do reino Tem os caras de escudo aqui agora né velho Os homens germe de escudo é o melhor Eles são mais resistentes Pelo menos Pelo menos eu não perdi o meu Trabuco O Trabuco é uma das ondas mais importantes aqui nas batalhas No começo Se o Zé declara guerra nós mata eles Não mata Não mata Mas não mata Nem ferrando velho Nosso exército não é elite Pra brigar com o deles velho Não mata Ah vai em marcha mesmo Mas vai por aqui porque eu estou com medo de ter exército dos orcs ali velho O que deu pra encrutar foi esse aqui bicho Você encruta o resto do outro turno ai E a gente vai correr lá pra tentar defender velho Senhor Muito bem, se você insistir Minha força e sabedoria são suas Eu vou deixar um prazer Devonté da senhora Eu vi sua mente Já pode colocar Esse aqui Subi de nível 5 vezes Próximo turno a gente começa a tomar a atrição aí da água. Quando acabar a água você toma a atrição do deserto. Posso desespero, precisaria colocar a guarnição para você, embora uma guarnição não segura os orcos selvagens. Por que essa galera foi se juntar à guerra, mano? Só para me botar em cheque aqui em cima. E o resto da Bretonha, como sempre, é um completo inútil, que não aceitam com acordo comercial comigo. Minha reputação me precede. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Hum, dá para encrutar aqui o Cavaleiro de Origo. Bom, eu vou juntar esse dinheiro aí, não tem nada que eu queira fazer aqui. Não vale tempo de melhorar essa cidade a ponto de a gente conseguir colocar uma defesa digna para defender. Mas o meu ouro aqui eu gostaria de proteger se possível. A água você repõe só entra em um povoado seu. Entrou no povoado, repôs a água por cinco turnos. Não, a água não é mod. A água veio como mecânica na campanha da Repance. E é hoje que a gente vai assistir o Donut Assassino lá, velho? Na hora da janta? Que é agora, no caso? Minha força e a sabedoria são suas. Os deuses estão furiosos. Os preságenos são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoe-no com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. É, estou de boa, deuses. Se bem que peço perdão pelo vacilo, deuses. Senhor de Bretonnia. Senhor de Bretonnia. Esse aqui vai ser útil. Espada purificadora. A doença deve ser purgada e purgada ela será. Imaculada mais um. Bônus de vestida mais 5% para peregrinos de batalha e relíquias. E resistência global mais 5% para eles também. Essa resistência global dos peregrinos vai dar uma ajuda do caramba aqui, velho. Então, já que a gente tem esse bônus maravilhoso aí para os peregrinos, né? A gente tem que trocar essa galera, velho. Guardião. Protector do raio. Você sabe quem eu sou? Minha reputação me precede. É, uma grande mecânica mais ou menos, né? Porque, tipo, acabou de acabar a água aqui do Sir John. Então, teoricamente, ele deveria tomar atenção no deserto. Mas, a gente acampou e automaticamente a gente ganha água. Tipo, da onde a gente pegou a água? Não sei. Sim? Ai, velho. Estou tão em conflito do que fazer nessa campanha. Sério. Como é extenso aqui, velho. Se ao menos eu tivesse amiguinhos bretonianos para me ajudar. Quanto que é para fazer um carinha de peregrino? Seiscentos? Minha força e sabedoria são suas. Pega mais dele aqui. Relíquia do Grau eu já tenho. Cavaleiro de Oregon eu posso recrutar quando estiver voltando. Mas o Cavaleiro de Reino não, no caso. O Cavaleiro de Reino eu só consegui recrutar porque eu tinha a construção no outro povoado. Eu disse que tirei ela porque estou focando em renda, então não esquece. Ahn... aí eu posso colocar um anti-grande desses aqui depois. Quando eu voltar eu pego o Cavaleiro de Oregon. Estão bebendo orinha de suor, então só se for. Caraca, tem 16 na guarnição aqui dos caras, velho. Vocês não estão em guerra com o Cetra? Ah, estão. Ok. Estão em guerra com o Gorbage também. O Gorbage deve estar segurando isso para mim lá. E aí, Maggie e Matheus, partiu assistir Donut Assassino? Já viu? Na Inferno. O cara não espera a gente, né, velho? A gente contar, hein, bicho. Então temos que achar outro, velho. Se você declarar game em mim também eu vou ficar triste. Olha, eu vou aceitar por enquanto aqui. Eu estou numa situação difícil, cara. Por enquanto eu aceito, viu? Acabarei tornando que vai fazer a cor comercial comigo. Ah, não, velho. Olha os caras aqui, mano. Olha os caras aqui chegando na fúria, mano. Cheio de orque grandão. Como é que eu vou bater nesse exército e no rei terrível no tempo? Nossa, velho. A situação está tensa e dramática demais. Socorro. Fossos de irrigação. A irrigação garante a hidratação dos campos e a alimentação do povo. Não importa a estação. Renda de fazendas e hospitais mais 3%. Manutenção menos 5% para a infantaria. Se é bom mesmo, eu duvido em me atacar. Puta, eu estou sem água, né, velho? Nossa, velho. Pega a água. Você sabe quem eu sou? Eles prometem fazer o cerco. A gente pode chegar em marcha depois. Tá, pega uma cavalaria aqui se perdeu. Vamos voltando aqui. Preciso fazer um negócio de recrutamento simples aqui, velho. Para a gente conseguir montar algum exército depois. Devoteiro da senhora. Você, por enquanto, acho que a gente pode deixar a linha ao calabalho agora. Vamos pegar alguma coisa que nos dê relações com a bretonia aqui. Pronto. Mas aqui... Ah, tem todos os bretonia aqui. Beleza. Vamos lá, orcs do Dubão. A campanha corre muito perigo, velho. Eu acho que eles vão querer ir para Firuz, velho. Firuz vai ser complicado de defender, não tem muralha. Ah, botou o assassino não é a mesma coisa. Estou triste. Com o Rune declarou guerra em laionese, velho. Por que, cara? Eles estão brigando entre vocês, mano. A questão é... A facção do... Do Grom tá viva ali em cima ainda. Eu não prestei atenção. Porque eles estão numa assessor cal agora. Eu mudei eles para lá. Ataca o Raik. Isso, garoto! Isso, garoto! Mano, eu recomendo a gente assistir Gritos do Além, velho. Deem uma olhada aí e me digam o que vocês acham. O preso do cavaleirismo. As donzelas e sacerdotes surgiram afirmando que a dama está observando. Eles falam em nome da feiticeira, então precisamos saber quais feitos grandiosos devemos cumprir em nome dela. A batalha, põe aqui, foco na guerra. Eu não estou recrutando nada agora mesmo. Vamos chegar em marcha aqui do lado. Eles não quiseram correr, se eu deixar a máquina controlar tudo provavelmente eles vão morrer. Então eu vou colocar todo mundo para lutar, eu coloco durante a batalha para controlar essa galera aqui. Vamos dar ali. Os reforços vindo aqui. Vamos fazer uma formação digna de defesa aqui para segurar o máximo dos orcs. Esquerda! 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 Tá, espera lá... vem aqui! Meus lanceiros... Abre mais informação aqui... Vocês... laterais aqui... Homens de armas aqui... Escudeiros... Aqui, todos os meus arqueiros, aqui... O Dali Ei! Posição defensiva! Posição defensiva! Nights of the Red! Como você disse... Minha um Drogservat que você não vai acertar os Javaleiros, mas nem se você quisesse. Em uma vez! Legate! Clica fora! Ei! Corre! Ei! 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 Tem que trazer o trebuchê para cá! Corre! Tentando! Tentando! Quick now! Ready for battle! Quick now! Clear out! Make it! Shift it! Quickly, ladrões! Corre! Corre! Próximo! Tentando! Faz a proteção aqui para nossa... Menos em armazão! Que o negócio está foda, por enquanto! Malditos Orcs de cueca que vieram se inclometendo a guerra, mano! прошu da tempestade! Tem que ver que! Cuba! É o melhor que se ele exige para os caras, films e trabalhadores. É a pesquisa muito para sim Fortin! Expressitos, Pesquelas! Menshes do eén. Messias do tremenda. Eu acho que a gente vai ter que sair aqui na porrada com os caras e virar cataculta agora. E aí essa galera aqui. Cranca, marcha! É feito! Para o rei! Para o rei! Nós servimos o rei! Vem o rei! Mas já está pronto! Boa sorte! Eu estou com vocês! Mães do rei! Mães do rei! Defendores do rei! Mães do rei! Mães do rei! Vem o rei! Vem o rei! Torne os inimigos! Escalca todos! Vem o rei! Vem! 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 Todos os peregrinos, estamos indo para o Lorde! Tentando-se! É uma honra! Movindo a base! Em cima! Tentando-se! Em uma vez! Lá no rio! Em uma vez! Movindo a base! Olha isso! Pegue-o, pera! Não! Vem para cá! Faz a baliza direito! A velocidade! Entendido! Em uma vez! Volta para a glória! Pegue-o! O que você acha? Espera aí! Estão virando! Vem para cá! Vem para cá! ... Paladino de Bretonha! De... F方... Os pivés... Os pivés... Os pivés... Os pivés... Especialmente! Os pivés... ... Linha de fuzilamento, velho! Pegue-o! Armados e prontos! Para a liga! Espírito e armados! Espírito alto! Para a minha liga! Pegue-o e prontos! Graz de maio! Isso será feito! Impeito! Quem tem gostado? Meu senhor! Mas perto das mãos não! Vão chegar a mais! Pra 1962 de Betonha! Pra Betonha! Agora a liga! Tapa! Ele é porra dele, velho. Dá pra gente comparar os status dele aqui com o camponês. Meu, olha aí. O camponês tem menos 15 de ataque de defesa corpo a corpo, menos 17 de força da arma, menos investida, menos liderança. O bagulho é doido, velho. Nights atrapalhadas! Primeiro ataque! Nights atrapalhadas! Nights atrapalhadas! Nights atrapalhadas! Nights atrapalhadas! Lembrem-se os seus gols! Nights atrapalhadas! Nights atrapalhadas! Nights atrapalhadas! Alcança alguém ou consagrado? Tem 6 grandão já foi, tem 3 agora. O detalhe é que o som do grito dos orcs bugou, eu acho que quando eles estavam perdendo. Aí o som não para de dar play, ó. Tá dando pra vocês ouvir, ó. Ó. Tá. Pode dar uma minha acelerada aqui e pega os grupos que estão mais longe. A Bretonha só não é tão épica Quanto os Cavaleiros de Rohan Porque os Cavaleiros de Rohan tem uma temática mais germânica Na cultura deles A Bretonha é mais francês E francês comparado com os germânicos Não tem nem como Não tem nem como Se o Sauron tivesse numa guerra Com os caras que montam em urso Você acha que ele ia tentar voltar? Nada, morri porque não deu ouro Urso A gente tem Troll, tem Felbeast, tem Dragão Os caras tem urso Tem como ganhar Você não sabe o que eu sou? Isso é bom Isso é bom A Toy de Arca a gente pode melhorar ela de novo Pra ganhar mais um slot de defesa E agora a gente só também melhorar um pouquinho mais Então é justo Vou pegar a Zandr desses caras aqui Talvez devastar, mas a Guardação deles está com 16 Então não sei se a gente consegue Você fica de boaça aqui Você fica de boaça aqui Você queria ser nosso amigo Agora não quer mais Então passa o turnê Então passa o turnê Colocou a Eira de volta pra Zandr E ainda sobrou 6 grandão vivo ali no ar de Deus Caraca Não é possível um negócio desse Vou tentar pedir paz com eles agora Pra eu focar no rei terrível Pedir paz pra um orca é foda Eles não querem Então a gente vai pra cima deles primeiro Bom, Dona Domingo põe mais um ponto aqui Pra ganhar receita global 10% Pros peregrinos agora E a gente troca aqui esses dois caras Por peregrinos com resistência global 10% Dá pra trocar isso aqui? Dá Minha força e sabedoria são suas Daqui a pouco o rei terrível vai vir aí Bonada com os dois pés no peito Eu vou esperar fazer tecnologia de relação com as Bretonha lá Só que não vai adiantar nada por enquanto Tentar ficar chamando a tipo macia do turno Ainda tem a possibilidade dos piratas sartosos mandar exército na gente Tem mais essa aí Sudemburgo vai brigar com os vampiros Muito bom Assim não tem que me preocupar A gente alcança por 4% Você vai me levar em Javaleiros para a Bretonha? Ataque! Ataque! A famosa frase Eu respeito sua opinião de merda Brincadeira 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 Trabucco fica aqui Arqueiras aqui Vamos lá pra frente Mininhos grandão E não vamos deixar nenhum Javaleiro sair daqui Vem Vamos lá Primeira vez Brincadeira Os homens Brincadeira Rápido Rápido Louca Está proibido a saída de Javalis Show é o futebol Esses homens da Bretonha Pute em Lá É bom você atirar nas arqueiras, né? Deixa pra atirar no meio quando tiver ela tudo aglomerada Já que não tem o fogo, amigo Lá Chiblimbas! Vamos lá Sr. John, vamos ver de que forma você vai morrer terrivelmente agora. Será que você só morre? Vamos lá! Vamos lá! Descobre-los! Orders! Protegue a Britânia! Descobre-se! Descobre-se! Nós servimos a nossa necessidade! Atenção! 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 Chiblimbas! Orders! Pronto! 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 Para o Grail! Arredados e prontos! Pronto! Pronto! Deixe-me ir! Pronto! 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 Eu sou Deus! Estou esperando por nós! Pura do coração! Passe-se! Isso será feito! Pegue a terra! Passe-se! 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 Pronto! Javaleiro! Passe-se! Passe-se! Pegue a terra! Passe-se! Pegue a terra! Pegue a terra! Estão prontos! Passe-se! 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 Paladina de Britônia! Nós servimos o rei! Fire! Infantilidade! A batalha está pronta! Prontos para ordens! A terra deve ser feita! Reis do rei! Nós estamos prontos! Espere-nos-nos! Ative-nos-nos! Precisa-nos-Bretonia! Enfimados e listos! Espere-nos! Espere-nos-nos! Espere-nos! 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 Espere-nos-nos! Atire-nos! Seu rei! Não deu tempo, mas tudo bem! Tamo voltando para ajudar Era tudo sob controle Se tivesse campo aberto isso aqui A gente ia estar fodido Mas o Trabuco aí sem fuga amigo Fez a dele né Mandou a play O Javaleiro pega aí O Jorke Selvagem e Grandão aqui pra pegar Mais um grupo de Grandão Pra contar a história Pra victoria Clarins O Gordy se espera Para o Rangas Trabuco! Vá para a pele A batalha, filósofos! Para os regras! Para os regras! Pessoas, venham para os inimigos! Por favor, venham! É a liga! Vídeo para os regras! Vídeo para os regras! A gente tem alguma bandeira! Bandeira do Crepúsculo! Hum... Para uma cavaleira isso que é bom! Pilhar! 10 mil! Mas a gente vai perder... Cavaleirismo aí, mas... Vamos encher aquele bolso gordo aqui! Vamos colocar aqui... Defesa cor para cor, porque você só apanha! Agora que temos dinheirinho para gastar... Show de bola, velho! Ah, o Raik pode melhorar aqui! Ahn... Firuz, pode colocar uma muralha, que aí eu não preciso me preocupar tanto com você! Aqui vamos proteger o ouro, né? Tem Bel Aliad... Próximo turno eu... Devasto ali a região... Que eu não vou conseguir manter! Preciso dar a província inteira! E eu tenho outra coisa para me preocupar aqui embaixo! Não dá para ficar... Cuidando ali! Eu poderia fazer paz e deixar o Cétrico acabar com eles, mas eles não querem paz então... Não posso fazer nada... Eles estão sem exército e não querem paz... Esses são os Orcs... Estão fazendo aqui para ganhar mais de 200 de renda... 300, na verdade... Daqui... Tá... Tadinho aqui! O cara veio comentar no meu vídeo... Foda aqui... Eu... Posso ter perdido essa parte, ó... Porque eu dormo com os seus vídeos, porque eu estou cansado na época... os seus vídeos ruim. Pronto, já respondi. O código de cavalaria. Todo senhor bretoniano sabe que a honra e o cavaleirismo estão acima de tudo. Cavaleirismo mais 5, armadura mais 5 para os senhores heróis e liderança mais 5 para os senhores heróis incorporados. Alvoros do caos. Nuvens negras se aglomeram ao norte. Há rumores que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro e agora se aglomeram em um só bando. As ordens se fortalecem, sugando no caos. Parece uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína assole e engula o velho mundo, destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra, erga altas muralhas e convoca guerreiros para suas bandeiras. Depois molde os coadores da batalha, assim que quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Ok, fazer só mais turno aqui. E a gente faz aquela pausa para a janta. Pode devastar agora. Guerreiro, você deve lutar, pois esse é o seu dever, é o seu maior talento. Obtido ao vencer mais de 90% das batalhas. A gente perdeu uma. Cavaleirismo mais 10, ataque corpo a corpo mais 5, força da arma mais 10%. Minha força e a esperança são sua. No próximo turno, eu pretendo construir esse negócio aqui, que é 1.000 e este aqui é 2.000 depois terminar. Ninguém está saindo! Nossa Cetaca, na hora que eu queria que você batesse nos orcs pra pegar a Zandrig, se eles me atacassem, você não veio, né? Aí você só espera devastar a cidade e pega ela, antes de contar. Não, o Carlos vai demorar pra chegar ainda, esse evento é só pra te avisar que tem alguma coisa vindo, tá ligado? Pra quem não conhece a campanha. Primeira vez que você joga a campanha do Warhammer sem conhecer nada, você fala, mano, esse evento aí tá vindo alguma coisa, é basicamente pra isso. Eu quero salvar aqui então.